Pessoal, na aula passada, nós vimos um pouquinho de métricas de RI, mas terminamos falando que a avaliação é muito mais do que definir métricas, tirar médias, fazer tratamento estatístico. Para fazer a avaliação de sistema de RI, a gente precisa ir mais além, precisa ter as consultas e documentos avaliados. Para cada consulta, você tem que ter lá o que vai ser considerado relevante, tem que ter um conjunto de consultas para depois, aí sim você calcular o DCG, tirar a média, etc. Então, nessa aula nós vamos falar desse outro lado da coisa, como é que eu consigo obter esse conjunto de consultas avaliadas, as coleções de teste ou coleções de referência. A essa altura, você deve estar se sentindo que nem o rapazinho aqui do Karate Kid, para quem não viu o filme, não é um filme muito cultural, não, tá? Não é um filme da década de RT, mas para quem viu vai entender bem, né? Você está se sentindo igual o Daniel San aqui com o seu Niag, que é, a gente veio para cá aprender nesse curso como é que faz sistema de RI, e até agora a gente não chegou lá, né? A notícia é que vocês vão continuar ainda, que nem ele aqui, pintando a cerca, inserando o carro, depois vocês vão descobrir que estão aprendendo a fazer sistema, né? Mas nós vamos chegar em algoritmos, códigos e implementação de sistema. Nós vamos ter que continuar mais um pouquinho com paciência, que isso vai ser útil, até para você saber fazer sistemas lá na frente. Então, nós vamos continuar falando de avaliação. Bom, algumas premissas básicas para fazer avaliação, para decidir onde é que eu vou ter consultas e relevante, incluem essa discussão aqui. Essa discussão, na verdade, vale, novamente, para além de RI, mas ao avaliar sistema de RI, nós queremos medir o quê? A habilidade do sistema de recuperar documentos relevantes para o usuário, ou seja, a habilidade do sistema de cumprir o seu objetivo, a habilidade de separar informação relevante e não relevante, facilidade para o usuário especificar o que deseja nesse sistema, pode ser uma coisa que eu queira avaliar também, e, no fim das contas, para nós, como nós vamos trabalhar com métricas, geralmente, de qualidade, descobrir se e quanto um sistema X é melhor que um sistema Y. Então, eu quero avaliar esse tipo de coisa. Por que eu falo que isso vai além de RI? Porque você sempre, quando for fazer qualquer tipo de avaliação de resultado, você vai precisar responder a perguntas importantes do mesmo jeito que você faz em RI. Por exemplo, você está avaliando uma interface, que também a gente precisa fazer de vez em quando em RI, mas você está avaliando uma interface. Como que eu avalio a interface? Como fazer? Eu vou ter que definir alguma métrica de desempenho, provavelmente, há quanto tempo que o usuário demora para fazer as operações em média, a operação X, Y, quantos usuários conseguiram cumprir seu objetivo quando usaram o sistema. Eu vou ter que avaliar alguns aspectos assim. Vou ter que criar métricas que quantificam o sucesso, seja tempo para cumprir tarefa, quantidade de tarefas cumpridas e etc. Talvez fazer uns formulários com perguntas objetivas e avaliar índices de satisfação, alguma coisa assim. Mas sempre eu vou tentar descobrir qual é o objetivo, definir métricas para quantificar a minha taxa de sucesso nesse objetivo e aí depois fazer a avaliação. A mesma coisa que em RI. E meu objetivo ao fazer experimento com dois sistemas é saber o quanto que um é melhor do que o outro nessa tarefa. Essas perguntas, essas questões têm a ver com isso. Quando eu vou fazer a avaliação, a primeira coisa que eu posso contar para vocês é que tem dois caminhos, que eu chamaria de avaliação offline e o outro avaliação online. O que é a avaliação offline? É ou você montar coleções de referência, ou coleções de teste, ou você criar um conjunto de consultas seu lá na hora do experimento, montar o experimento e avaliar os sistemas com esse conjunto de consultas. Tem uma ligeira diferença entre a opção 1 e 2. Na opção 1, você quer ter uma coleção de teste, ou já ter pronta, ou montar a sua, uma coleção de teste que pode ser usada em vários experimentos com novos sistemas lá para frente. Ah, tive uma nova ideia, vou usar de novo aquela coleção. Então, é uma coleção que tem uma vida útil maior. No 2, você, na verdade, está preocupado em responder a pergunta agora. Eu tenho um sistema A, tenho um sistema B, quero fazer um processo de avaliação para saber o quanto que um é melhor que o outro. Então, são objetivos ligeiramente distintos. O 1 é mais ambicioso. Eu quero deixar isso aí para que pessoas no futuro também usem para comparar dois sistemas. O avaliação online só é possível quando você tem um sistema no ar, usuários trabalhando nele, construção de mecanismo de avaliação, enquanto o sistema está rodando lá, você não vai criar uma coleção de teste que você vai ficar testando offline separado. Você vai sempre colocar as coisas no ar e ouvir, os usuários vão pôr assim, para saber o que aconteceu. Esse ouvir aí é entre aspas. Você vai novamente aplicar técnicas de avaliação, definição do que é relevante ou não e usar as métricas que a gente discutiu na aula anterior. A aula de hoje é focada no offline. Então, nós vamos falar de offline hoje. Bom, o que são as coleções de referência, coleções de teste? São coleções, como eu falei para vocês, que ficam prontas. Muitas vezes estão prontas na literatura, nós vamos ver isso, várias delas. E que podem ser usadas quando alguém quer fazer um novo experimento para comparar um sistema A com um sistema B. Uma ideia que já existia, uma ideia nova de sistema. Nós vamos falar um pouquinho aqui da forma como a gente cria essas coleções. Isso é uma coisa que tem sido estudada desde a iniciação de RI. Assim como métricas, a avaliação é algo presente, na verdade, desde antes dos sistemas de RI. Já se preocupava com a avaliação de sistemas iguais aos sistemas de RI. Por quê? Porque a gente lida com incerteza. A gente já falou isso. Vale sempre a pena repetir. A gente lida muito com incerteza. É difícil julgar uma resposta, se ela é boa ou não. Muitas vezes é difícil saber qual é a melhor resposta, qual é o melhor sistema. E, por isso, a avaliação foi sempre uma grande preocupação. Nós vamos falar várias coisas aqui na aula de hoje, mas eu não vou me aprofundar em avaliação. Dá para fazer um curso só de avaliação. Vocês podem ler mais sobre avaliação nesse livro do Mark Sanderson. Mark Sanderson é um pesquisador que tanto trabalhou com métricas quanto com avaliação de sistemas. Vale a pena dar uma olhada nesse trabalho dele, que eu gosto bastante. Já tem uma lida lá. Boa parte do que eu vou falar aqui na aula tem a ver com coisas que ele diz nesse livro. Sobre avaliação. O livro está aqui embaixo. Test Collections Based Evaluation of Information Retrieval Systems. Já é um livro antiguinho, mas a avaliação, o que ele fala lá, ainda vale, muito das coisas ainda vale para hoje. Começou essa história de avaliação foi o Cyril Clevedon. Ele já fazia pesquisa em avaliação de sistema antes mesmo do sistema de RI existir, como eu comentei com vocês, nos anos 50. Nos anos 50, ele começou a trabalhar com a pesquisa para avaliar a efetividade de bibliotecários em localizar informação dentro de bibliotecas. Lembre-se que a RI surgiu muito desse mundo de biblioteca. Então, ele já estava preocupado em avaliar a efetividade, a qualidade do bibliotecário como sistema de busca de informação, vamos por assim. Então, por quê? Porque os bibliotecários podem usar diferentes estratégias de indexação. Você poderia, por exemplo, fazer um experimento. Ah, eu tenho uma maneira de indexar informação do jeito A e agora alguém veio com uma ideia de indexar de um outro jeito a informação. As fichinhas lá na biblioteca antes mesmo de ter sistema. Aí eu quero saber, se melhorou? Quanto melhorou? E o Cleberton já teve preocupação disso e começou a fazer pesquisa nessa área, montou um grupo de pesquisa nessa área na Universidade de Cranfield. E aí ele começou a fazer pesquisa na década de 50, na década de 60, conduziu um estudo que ficou conhecido como o Paradigma de Cranfield, que é usado em avaliação. Então, as ideias que ele obteve lá, as discussões sobre qualidade de avaliação, elas são citadas, são usadas, inclusive, para fora da área de RI também. Apesar de serem focadas em coisas do nosso mundo de RI. O Paradigma de Cranfield, então, surgiu de onde? Surgiu de estudos conduzidos pelo Cleberton na década de 60. Ele trabalhava nessa universidade, Universidade de Cranfield, por isso foi conhecido como Paradigma de Cranfield. E também porque não era só do Cleberton, então não virou o Paradigma do Cleberton porque tinha mais gente participando do trabalho. Se vocês quiserem ler mais sobre esse assunto, vocês podem ler, por exemplo, essas duas referências sobre esse trabalho do Cranfield. São dois reviews que tem do trabalho dele, um de 63 e outro de 65. Bom, teve duas rodadas de trabalhos sobre experimentos. No primeiro, que é conhecido como Cranfield 1, os especialistas que criaram as consultas, eles fizeram o seguinte, eles tinham um documento em mente, um artigo em mente, por exemplo, que estava na biblioteca, que estava na coleção de documentos deles, eram 3 mil e poucos documentos aí. Com aquele documento em mente, ele especificava uma consulta e via se ele conseguiria, com o sistema, achar aquele documento que ele queria. Então vejam que é bastante difícil, bastante complexa essa questão. Quem montou a consulta, montou a consulta pensando num resultado que já havia na base. Ele já sabia que havia aquele resultado na base, montou a consulta e esperava ter como resultado aquele documento que ele imaginava. Nesse primeiro experimento, também, eles colocaram pessoas que eram especialistas no sistema que estavam usando, e o sistema tinha um recurso sofisticado de linguagem. Então, ficaram dúvidas sobre se o que se estava avaliando era o sistema ou o avaliador mesmo. Se eu estava avaliando a capacidade dele de usar o sistema para achar a informação que ele queria. Então, tinha uns vícios aí. Primeiro, que era, o resultado dependia muito da capacidade do avaliador de usar os recursos do sistema para filtrar coisas e achar o documento que ele queria. E um outro vício muito importante é que ele começou a consulta pensando num artigo que ele já sabia que estava na base. Isso aí, então, gerou muitas dúvidas sobre a eficácia desse jeito de comparar sistemas. No CRANF2, eles tentaram reduzir um pouco esses problemas. E aí, trouxeram inovações que acabaram servindo de referência para todo mundo até hoje. Então, por exemplo, eles deixaram de ter essa ideia de eu quero apenas um documento da base. Eles passaram a ter um assunto para buscar. Assim, novamente, alguma pessoa pensou num artigo que tinha na base, mas a ideia foi especificar uma consulta em linguagem natural que identificava o que o usuário queria. E essa consulta em linguagem natural já foi uma inovação. E de posse dessa consulta que descreve o que ele queria, a avaliação agora foi feita por outros bibliotecários, por outras pessoas especialistas em achar informação, que entendiam daquela busca por informação. Então, você tem agora, assim, um novo cenário. Teve uma consulta que foi especificada, descrita, uma necessidade de informação que foi descrita por alguém. E depois, o avaliador era alguém que entendia da tarefa de buscar também e pegava aquela especificação de linguagem natural, testava no sistema e avaliava os resultados. Outra inovação bem bacana que eles trouxeram foi a ideia de mostrar para os avaliadores apenas um par, sempre. Essa é uma consulta, essa é uma resposta para essa consulta. O avaliador não precisava interagir mesmo com o sistema. Ele pegava, eu pegava a especificação da necessidade do usuário, rodava aquilo nos sistemas, pegava os resultados e montava pares, documento, consulta, ou consulta, documento, melhor dizendo. Aí, o avaliador tinha a missão de dizer, para essa consulta, esse documento é bom, sim ou não. Então, você passou a ter um conjunto de relevantes para cada consulta. Essas coisas foram importantes. Então, coisas importantes deles. Criaram um conjunto de consultas, tentavam descrever em linguagem natural a necessidade de informação do usuário, submeteram essas consultas para o sistema, não teve mais essa coisa de truque de um operador que era especialista, e passaram a apresentar pares para os avaliadores. Está aqui a consulta, está aqui o documento de resposta, me diga se ele é relevante ou não. Isso gerou mais imparcialidade do avaliador na hora de dizer se um documento era relevante ou não. Ele só tinha assim, está aqui o que o usuário quer, me diga uma coisa, esse documento aqui tem relevância para o que o usuário quer? E aí, o avaliador emitia a sua opinião. Essa diferença que está aqui embaixo foi muito importante. No 1, os resultados eram julgados pelos criadores da consulta. No 2, no Cranfield 2, quem avaliava a consulta eram terceiros, outras pessoas. Os julgadores não eram os que criaram a consulta. No 1, você tinha pessoas usando o sistema e tentaram achar o documento. No 2, você tem a ideia de que o que se quer são coisas relevantes ligadas à necessidade do usuário. E no 2, você mostra para o avaliador a consulta, o documento e pergunta dele se o resultado é bom ou não. Você não deixa ele necessariamente interagir com o sistema. Essas inovações foram muito importantes no Cranfield 2. E no Cranfield 2, no Cranfield 1, eles geraram uma coleção que eu diria que não foi muito feliz. Mas no Cranfield 2, eles geraram uma coleção conhecida como Cranfield 1400. A Cranfield 1400 é uma coleção de testes que tem 1.400 documentos aproximadamente, 1.398 na verdade, são só resuminhos de texto e 225 consultas. Essa coleção é a primeira coleção robusta de referência que se tem conhecimento na literatura. E uma coisa marcante nela, pares, documentos e consultas foram julgados. Como a coleção era relativamente pequena, tentou-se fazer uma avaliação exaustiva do que era relevante ou não para cada consulta. Essa é outra propriedade interessante dessa coleção. Claro que para coleções maiores, é muito caro você avaliar tudo. Então, nós vamos precisar pensar em formas alternativas de avaliar, só porções pequenas. Essa coisa das coleções de teste, coleções de referência, continua evoluindo por aí. Então, o Mark Sanderson coloca lá a Cranfield 1400 e várias outras coleções da década de 70 e 80 como uma primeira geração de coleções de teste, coleções de referência. Na década de 90, teve uma pesquisadora, a dona Harman, que ela liderou um esforço para criar coleções de referência que foi conhecida como TREC. Até hoje tem as coleções TREC. TREC é de Text Retrieval Conference. É uma conferência anual que gera coleções de referência. E a TREC passou a ser realizada desde a década de 90 e introduziu um processo sistemático de avaliação coordenado com participação de grupos de pesquisa mundo afora. Foi um esforço muito bacana e passou a gerar coleções de referência todo ano que inicialmente eram distribuídas em CD. Você tinha um CD da TREC. Você podia comprar o CD da TREC. Isso tornou as coleções de referência bastante populares. Mas o primeiro esforço para distribuir coleções de referência foi um pouquinho anterior também, na década de 90, do pessoal da Virginia Tech, onde tem um grupo de RI bem forte, um grupo do Eduard Fox. E lá eles, na década de 90, começaram a distribuir um CD da Virginia Tech como coleção de referência. Mas o que pegou mesmo e foi uma iniciativa importantíssima para a ADRI foi a distribuição dos CDs da TREC, a partir da ADRI, conduzido pela zona rara. Como é que funciona a TREC? Você pode se inscrever como grupo de pesquisa para participar da TREC, submeter sistemas que farão parte da avaliação para gerar coleção de referência e tudo. No final, quando tem a conferência, se você participou, submeteu o sistema e tudo, você vai ter direito a ter um artigo publicado que conta o que você fez, como é que você gerou o seu sistema. E os sistemas são comparados, no final, colocando os indicadores de desempenho em inglês, MAP, NDCG e etc. Então, veja bem, no começo do ano, vários grupos se inscrevem para participar de trilhas da TREC, onde eles já propõem, está aqui a base de dados, montem sistemas para essa base de dados e você tem, no final, uma avaliação de relevância. É um processo bem sistemático aí da TREC. E, em resumo, o que o pessoal da TREC faz? Você começa o ano, você se inscreveu na TREC. Você vai receber a coleção e você vai poder fazer qualquer coisa lá com o seu sistema, rodar quantos sistemas quiser, inclusive, e mandar para o comitê da TREC mil resultados, para cada consulta, mil resultados de documentos que o seu sistema trouxe. E você pode testar quantos sistemas quiser, dois, três, quatro, dez, assim vai. Você também pode mandar resultados de duas categorias. Uma foi sistema, puramente, que fez o ranking e a outra que você teve alguma intervenção manual. Você mesmo quis contribuir manualmente, fazendo um ranking, mexendo um pouco na ordem e tudo. Cada execução de sistema automático ou manual é chamada de run, é uma execução. E você manda todos os seus runs para o comitê central da TREC. Lá no comitê central tem uma quantidade enorme de runs, todos com mil resultados cada um. Eles pegam, tipicamente, de 50 a 100 resultados, varia de ano para ano, de cada run. E vão avaliar só esses top 150. Agora, eles não fazem isso para todos os runs mesmo, não. Eles selecionam alguns, um conjunto relativamente grande, varia de ano para ano. Então, alguns runs que você enviou podem até acabar não sendo completamente avaliados. Mas, em geral, eles fazem uma avaliação grande. Não é só porque pode ficar inviável, né? Se você, cada pesquisador, por exemplo, manda mil runs, aí pode ficar inviável você tentar fazer... Se esses runs fossem todos parecidos, a união ia ser pouca coisa e ia ser fácil. Mas, se os runs forem muito distintos uns dos outros, pode ser que fique muito caro avaliar. De qualquer modo, eles conduzem um processo onde eles pegam runs que foram selecionados, avaliam esses runs. E aí, cada documento desse topo aí do run é avaliado, para dizer se é relevante ou não. É um esforço enorme. No final, eles fazem a coleção completa e dão notas de relevância, usando as várias métricas de RI, para cada sistema. E publicam, no final do ano, os resultados dos sistemas que participaram da TREC. Essa é a visão geral do que é a TREC. Aqui é um exemplo de 2020, de um link da TREC. Vocês podem seguir depois. Aqui é a página que vocês vão acessar, sobre a TREC 2020. Esse instituto aqui, o NIST, ele organiza a TREC desde o início. Mas, o que a TREC faz? Organiza a conferência todo ano, publica coleções que você pode usar. Tem aí, dezenas de coleções TREC geradas ao longo desses anos. E elas vão ficando cada vez melhores, com a experiência e tudo mais. Hoje em dia, tem, na verdade, várias trilhas distintas da TREC, com objetivos distintos. Então, por exemplo, tem TREC para blog, para você fazer sistema para recuperar informação em base de dados de blog. Tem TREC para deep learning, para você propor soluções de deep learning para rir e avaliá-las junto com o esforço da comunidade. Tem TREC para os mais variados gostos. Você pode, inclusive, submeter com o seu grupo de pesquisa propostas de novas trilhas e se tornar um organizador de trilhas. Mas, agora, vamos pensar assim. Eu quero fazer experimento. Vem ali. Como é que eu faço? Eu sei que tem essas coleções de teste. Como é que eu vou fazer o meu experimento? Bom, o que você vai começar a fazer é buscar coleções de referências. Essa é a minha primeira recomendação. Se for um aluno de mestrado, doutorado, por exemplo, trabalhando comigo. Cara, vê se tem coleção de referências que pode te ajudar. Porque sempre é bom, se você tem uma coleção de referências pronta, você adianta muito sua vida no seu mestrado, no seu doutorado, no seu PIVIC. Se você precisar fazer experimentos de avaliação de qualidade do sistema de RI. O problema é que nem sempre vai ter uma coleção de referências prontinha, do jeito que você quer. Muitas vezes vai. Vai ser muito bom. Quando não tiver. Talvez por uma característica da própria proposta que você está querendo estudar de sistema. Ou então, porque simplesmente no contexto, no tipo de base de dados que você está trabalhando, não tem coleção de referências disponível. Algum fator pode fazer com que você não tenha essa coleção de teste pronta. Aí se você não tiver, você vai ter que montar a sua coleção de referências. Mas vamos falar um pouquinho disso também. Montar a sua coleção de referências. A opção 3 é você não tentar montar uma coleção de referências, uma coleção de teste. E sim, você montar um experimento para avaliar o seu sistema. Tem uma diferença sutil entre o 2 e o 3. E nos 2, na verdade, você está montando todo o seu experimento. Com consultas e avaliações. Só que no 2, você tem um objetivo que torna inclusive o experimento um pouco mais caro. que é assim, eu quero criar uma base de dados que é para o próximo aluno que vier, ou para o próximo profissional que vier na minha empresa, ele não tem que fazer tudo de novo, do zero. Ele já vai ter essa base de dados de referência aqui, que ele vai reaproveitar. No 3, você está sendo mais imediatista. No 3, você, na verdade, está querendo resolver o seu problema. Eu preciso comparar dois sistemas, eu vou montar um experimento para compará-los. Então, isso vai reduzir um pouco o seu esforço. Mas vai diminuir a chance de alguém aproveitar o resultado do seu experimento em novos experimentos. Até dá para aproveitar alguma coisa. Mas você teve menos critério para isso do que na opção 2. e, por isso, você vai acabar tendo um experimento que vai ser um pouco menos útil para as pessoas no futuro. Quando eu for explicar como montar os seus experimentos, a sua coleção de referência, a sua coleção de teste, aí eu vou falar um pouquinho dessa terceira opção. A diferença é bem sutil e também são diferenças nas decisões que você toma no meio do caminho. Não é uma grande diferença, na verdade, mas reduz custo. Então, falando aqui do 2 ou 3, montando uma coleção de teste barra coleção de referência ou comparando sistemas, quando você não tem ainda a coleção de teste pronta e também, lembrando, quando você não tem um sistema online para fazer teste. Esses são os mesmos desafios que eu vou enfrentar nesse cenário, como aluno de mestrado, como aluno de doutorado, como aluno de PIBIC ou como profissional que está em uma empresa e precisa fazer um experimento e descobriu que não tem coleção de teste pronta e, ainda assim, também descobriu que não tem como fazer experimento online ou que quer fazer uma coleção de referência a despeito da possibilidade de ter acesso a um experimento online. Tem várias razões para você querer manter uma coleção de referência, mesmo você estando em uma empresa e tendo acesso à avaliação online de qualidade. Primeiro, aqui, a avaliação online, nós vamos ver em uma próxima aula, ela é muito difícil de construir, o sistema de avaliação online é muito difícil de construir também e você precisa conseguir montar um sistema confiável. Talvez até montar um sistema confiável de avaliação online, você tenha perdido muito tempo e tempo é dinheiro. Então, vocês queiram montar sua coleção de referência primeiro até para ela ser usada para ajudar na construção do sistema online. Nós vamos ver um pouco disso. Bom, aí eu tenho vários desafios, como eu estava falando, voltando aqui para o assunto. O primeiro dele é, eu tenho uma base de dados? Porque, assim, se eu não tenho base de dados, não tem como eu montar um experimento. Como é que eu vou fazer um experimento de RI se eu não tenho base de dados? Aí você pode estar se perguntando assim, como assim base de dados? Todo mundo tem base de dados. Não é tão fácil, não. Por exemplo, já aconteceu comigo, assim, eu tenho uma ideia, poxa, eu quero trabalhar com coleções de notícias com um aluno. Aí a gente não achou nenhuma base pronta de notícias bacana para fazer os experimentos que a gente queria, que a gente queria páginas HTML e sites de coletado. Aí eu preciso fazer um coletor, coletar páginas web de sites de notícias, montar uma coleção toda prontinha para poder começar a fazer experimento. Perder um tempo. Então, a pergunta tem uma base de dados? Procede. Às vezes você não tem. Às vezes você tem uma ideia bacana para resolver um problema em patentes. Aí você, agora só falta achar uma base de patentes. Suponha que ele não tenha. Aí você vai ter um problema. Essa é lógica que é um problema mais raro, tá? Normalmente você vai ter alguma base de dados. Segunda pergunta. Eu tenho quem avalia esse consulto para mim? Isso é complicado em todos os cenários, seja numa empresa, seja no meio acadêmico, quando você é aluno ou professor, porque muitas vezes é difícil de conseguir voluntários para fazer avaliação. Tem um custo muito alto para isso. Toma muito tempo das pessoas. Depois, se você está com o objetivo 2 ali em cima, que é o de montar uma coleção de referência e distribuí-la, uma pergunta que é sempre importante fazer é como é que eu vou distribuir? Porque muitas vezes essas bases de dados são grandes, são gigantescas. Eu falei lá das iniciais do Clever, uma coleção de 1.400 documentos, mas hoje é muito comum que você tenha bases de dados de bilhão de documentos. E como é que eu distribuo uma base de dados de bilhões de documentos? Tem que ter uma logística para isso. Baixar uma base de dados dessa pode ser inviável. Talvez eu tenha que montar algum esquema de distribuição. Então, se você está em uma universidade e quer distribuir uma base de dados sua, pode ser que você tenha que conseguir recursos. Pode ser complicado. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Nós criamos, uma vez, uma coleção de referência chamada WBR 2003. A gente pegou uma base de dados com consultas provenientes do log, de uma marca de busca que a gente teve acesso. Montamos um conjunto de consultas, avaliadas e tudo. Tentamos montar uma coleção de referência. E acabou que depois a gente não conseguiu manter uma estrutura para distribuir. Vou confessar uma coisa que é até vergonhoso falar. Eu não tenho hoje a WBR 2003, mas nem sei quem tem. Você tem uma ideia de que pode ser complicado, né? Se você não tomar devidos cuidados quando você vai montar uma coleção de referência. Lógico também que é uma coleção que eu diria que já estaria ultrapassada. Nós estamos aí falando 17 anos depois. Como era uma coleção de base de dados web, acho que o mundo mudou muito na web de lá para cá. Talvez ela não fosse tão útil hoje. Além desses três desafios que são citados pelo Mark Sanderson no livro dele, você também tem várias outras questões a serem respondidas. Essas questões são citadas em trabalhos em geral que lidam com avaliação, inclusive no livro do Mark Sanderson. Então vamos para as questões importantes na hora de montar uma coleção de referência. Uma primeira questão é, como é que eu vou selecionar as consultas? Veja bem. Tá, você tem base de dados. Já era um desafio, mas você já tem essa base de dados. Aí, por exemplo, eu coletei lá aquele aluno, coletou lá a base de dados de notícias. Agora ele precisa de consulta. Se ele não tem sistema, ele vai ter que bolar um jeito de, poxa, como é que as pessoas vão bolar consultas para submeter para o sistema? Uma coisa que ele pode pedir para os voluntários é, voluntários, bolem consultas para mim e submetam aí para essa base de notícias. Você pensa em uma notícia que vocês estão procurando. Nota como isso é complicado, né? E aí você vai depender muito da inspiração desses usuários para submeter as consultas. Eles não vão estar numa situação natural de necessidade de informação. Eles vão ter que criar essa necessidade meio que artificialmente. O ideal é você ter um sistema para tirar essas consultas. Mas se você não tiver, às vezes você vai tentar fazer isso nos seus experimentos. Ou você pode, você mesmo, bolar suas consultas. Pensa nas consultas, descreve os objetivos de cada um e passa para os usuários. Também é possível. Mas, de novo, é complicado porque você, primeiro, é parte do experimento, vamos pôr assim, porque você está querendo testar um sistema seu, provavelmente, se você é um aluno de mestrado e tudo. Então, se você vai bolar consultas, vai gerar suspeitas sobre sua capacidade de ser imparcial. Mesmo inconscientemente, pode ser que você bolhe consultas que favoreçam o sistema que você está propondo. Então, tem que tomar muito cuidado. Uma outra ideia é achar alguma fonte possível de consultas. O que andam buscando? Procura na internet. O que andam buscando mais hoje? Na época que você coletou e tudo. O que andam buscando mais? Não sei. É complicado, tá? Eu não estou dando a solução definitiva. Só estou falando. Você tem que ver de onde vai tirar as consultas. Você tem que fazer perguntas na hora de definir as consultas. Ela representa uma boa amostra do que é ou barra será buscado no sistema de verdade? Ou seja, eu estou fazendo um experimento no sistema de notícias. Esse meu experimento vai ser conclusivo sobre o que vai acontecer com alguém que tenha um sistema de notícias? Seria usado por sistema A ou por sistema B? É isso que eu estou falando aqui. As consultas representam a realidade? E se eu escolher consultas que não têm nada a ver com o que os usuários se metem no sistema desse? Vai ser horrível. Quer dizer, você é horrível não. Tem uma chance grande de eu falhar. Tem perguntas também importantes do lado das consultas. Principalmente se você tem um sistema. Aí já mais caindo para quem tem um sistema. Se você tem um sistema, você vai ter a possibilidade de olhar para os logs de consultas e tirar a consulta de lá. Ou você vai ter a possibilidade de ter usuários de verdade e pedir para eles se meterem em consultas no seu experimento e avaliarem. Então, tem algumas alternativas extras para quem tem esse sistema. Ainda assim, também tem outras perguntas aí. Será que não tem alguma classificação importante entre as consultas? Por exemplo, difíceis, fáceis, temporais, atemporais. Às vezes, segmentar o conjunto de consultas pode ser algo extremamente importante para as suas conclusões. Então, eu posso ter uma abordagem simplória. Simplesmente eu vou tentar pegar o log e tirar de lá um conjunto representativo de consultas. Então, faz uma seleção aleatória de consultas de um período lá do seu log. Coloca lá, isso é o meu conjunto de consultas. Mas, de repente, você descobre assim. Ah, não, mas olha só. Nessas minhas consultas, eu descobri que tem tipos de usuários que eu já conheço lá. E eu quero separar as consultas por tipos de usuários. As consultas que o usuário do grupo A fazem, a que o usuário do grupo B fazem. Eu estou lá numa base de dados de produtos e serviços. Ah, sei lá, aqui um exemplo que nem um Amelius, que é uma empresa de cashback bastante relevante aqui na região. Eles têm lá uma base de dados de produtos. Querem fazer uma busca em cima para que o usuário ache coisas e aumente a venda de produtos lá na América. Aí você está fazendo um sistema desse e você sabe que tem usuários que compram produtos mais significados e outros que compram produtos mais simples. Se você tiver noção disso e conseguir segmentar as consultas de acordo com esses usuários, talvez você possa fazer uma avaliação dos sistemas para o usuário do tipo A e para o usuário do tipo B. Às vezes isso influencia na decisão de qual é o melhor sistema. Pode ser que o melhor sistema para o usuário do tipo A seja um, para o usuário do tipo B seja outro. Vou dar um exemplo mais concreto até em e-commerce. Um usuário que compra coisas baratinhas, um usuário que só compra coisas muito caras. Você vai querer mostrar resultados diferentes para ele. Pode ser que você queira fazer isso. Ou usuário de uma região A, usuário de uma região B. Ou num sistema de busca jurídica, um usuário que é leigo de um usuário que é da área jurídica, por um advogado, um juiz de um advogado, pode ser que tenha diferença. E talvez eu queira avaliar a capacidade do sistema de trazer resultados. Por exemplo, qual é o melhor sistema na hora de trazer resultados para leigo? Qual é o melhor sistema na hora de trazer resultados para especialistas? Então, veja que é necessário raciocinar sobre o problema, ter bom senso. E é necessário ler bastante sobre a área. Procure artigos sobre avaliação, sobre como selecionar. Tem um que eu já sugeri, um livro do Mark Sanderson. Mas o próprio Mark Sanderson publica bastante nessa área. O Zoubel tem algumas coisas nessa área. Outros pesquisadores têm material nessa área. Tem um que está me fugindo. David Clarkson, não me engano. Também tem bastante trabalho nessa área. Então, você tem que procurar um pouco na literatura. Lembra, conferências boas, CIGAIA, CIKM, periódicos bons, TOIS, o JASIT, Informeixo Retrivo Diurno. São fontes de informação onde você pode procurar material para saber o que as pessoas andam falando. Vai lá numa base de dados, faz umas buscas. Você quer DRI, faz umas buscas. Procura material para você se embasar. Se você não tem tempo para isso, lembra das coisas aqui que a gente está conversando. Vê se isso é suficiente. E se achar que faltou alguma coisa, vai atrás mais pontualmente. Bom. Tem várias outras questões na seleção de consultas que você pode ter. Uma que me ocorre agora. Quantas consultas devem ter? Essa discussão a gente já teve um pouquinho na hora de falar de métricas. Lembra que eu falei algumas vezes 40, 50 consultas pelo menos. E por que 40, 50 consultas? Porque os experimentos que as pessoas fazem na DRI têm mostrado que a partir de 40 consultas você começa a ter mais confiança na comparação de dois sistemas. Confiança estatística. Você está trabalhando com médias. É mais por isso. Mas é lógico, quanto mais consulta, melhor. Quanto mais consulta, menos eu vou ter chance de não trazer um conjunto representativo das consultas. Por mais que eu seja criterioso na seleção, que eu faça uma seleção aleatória, por exemplo, para manter a distribuição das coisas e tudo, a amostra sendo maior traz mais confiabilidade. Mas aí é sempre um jogo de duas forças. A amostra maior, mais confiabilidade. Mas a amostra maior, muito mais custo para avaliar. É difícil tomar decisão. Aí, tudo bem. Suponha que eu passei por essas questões. De onde eu vou tirar as consultas? Já vi que elas representam uma boa amostra do que será buscado no sistema. Já vi se tem que segmentar as consultas ou não. Em populares, não populares. Temporais, atemporais. Difícies, fáceis, o que quer que seja. Montei meus conjuntos de consultas. Um conjunto ou vários. Já defini quantas consultas. Passei por isso aí. Já superei. Agora, eu tenho que continuar a vida. Para continuar o experimento, eu preciso decidir quem vai avaliar as respostas. Aí, vêm novas perguntas. Essas pessoas que vão avaliar os resultados, elas representam os seus usuários, que terão acesso ao sistema? Elas entendem a necessidade deles? Elas sabem como eles pensam? O ideal é que sejam os próprios usuários já. Então, o ideal é que você consiga uma parte da população de usuários. Mas, às vezes, é difícil obter o engajamento desses usuários no processo de avaliação e confiar no que eles estão fazendo. Será que eles vão ser imparciais na sua avaliação, esses avaliadores? Você tem que tomar cuidado. Se você, por exemplo, está fazendo a avaliação, você é aluno. Geralmente, isso acontece com aluno de mestrado. Aí, você pede de quem? Dos seus amigos. Ah, meu amigo. Aqui, seus amigos, quem são? São os caras do laboratório de RI ou do próprio curso, que sabem mais ou menos o que você está fazendo essa tese. Aí, você pede para eles avaliarem para ver se o seu sistema melhorou ou não. Só que, muitas vezes, são pessoas que sabem mais ou menos o que você está fazendo. Podem até não entender muito, mas sabem. E aí, será que isso não vai avaliar? Será que isso não vai afetar a capacidade deles de serem imparciais na hora de tomar decisão de relevância? Então, tem que tomar cuidado. Será que eles entendem dos objetivos do sistema que está sendo proposto? Também é outra preocupação. Aí, depois disso tudo, se você conseguiu pensar nessas questões e está confiante ainda, quantos vão avaliar cada resposta? Na literatura, existem alguns consensos quando você olha os trabalhos publicados. Uma primeira coisa, até para vocês não se assustarem quando estiver conduzindo um processo de avaliação, é que as pessoas, na hora de avaliar, vão ter muitas dúvidas sobre a relevância ou não de alguns documentos. Mas vão ter vários documentos que elas vão ter certeza. Então, não se assuste com os usuários tendo dúvidas. Você tem que descrever a tarefa para cada consulta. E, se você está pondo avaliadores que não formularam as consultas, você vai ter que descrever a tarefa bem claramente, dar instruções de como avaliar, mas ele vai ter dúvidas. E, nessa hora, para esses documentos que têm dúvidas, vai acontecer também dele dizer que um documento que era relevante não é de fato e o oposto. Na verdade, porque essa coisa de dizer que não é de fato é meio temerosa, porque o conceito de relevância é subjetivo. Então, essa subjetividade vai permear o seu experimento. Para amenizar um pouco o risco dessa subjetividade, você coloca mais de um avaliador. Isso é recomendado na literatura. Então, tipicamente, três. Três avaliadores para cada resposta, para cada consulta. Ou seja, você tem uma consulta com uma resposta, três pessoas olharam essa resposta e disseram. É boa ou não? Aí, as pessoas vão divergir de opinião. Vai acontecer. Não tenha medo disso. Por que não tenha medo? Não estou tirando aqui da minha cabeça, não. Vou citar aqui uma conclusão que surgiu em vários trabalhos na literatura. O Sanderson cita alguns deles lá no livro. Tem uma conclusão que alguns autores tiveram em trabalhos distintos, em épocas distintas, que foi o seguinte, se você põe três pessoas para avaliar, por exemplo, um conjunto de consultas com sistemas A e B. Aí, eles vão avaliar o que é relevante e o que não é. E no final, vai ter discrepância. Quando você for comparar, eles não vão ser homogêneos os resultados. Vai ter mais relevante num do que no outro. Vai ter documento que para o usuário 1, para o avaliador 1, é relevante, para o avaliador 3, não é. Vai ter muitas situações dessas. E você vai ficar com medo. O pessoal não está seguro. Será que o meu experimento vai ficar confiável? E o que mostra é o seguinte. Em geral, se você pegar o avaliador 1, comparar os dois sistemas, vai dar uma resposta, digamos, se o sistema A é melhor para o sistema B. Quando você pegar o avaliador 2, a resposta vai ser a mesma. Quando você pegar o avaliador 3, também a resposta vai ser a mesma. De qualquer modo, por segurança, é bom ter mais de um avaliador. Aí você toma a decisão de como que você vai definir o que é relevante. Em alguns casos, as coleções de referência colocam, olha, essa consulta foi avaliada por 5 pessoas e teve 4 que disseram que é relevante. Aí você tem uma espécie de nota, de grau de confiança para cada consulta documento. Então, para essa consulta, esse documento teve 5 avaliações de relevância. Para essa consulta, esse documento teve 1. E assim vai. Aí, na hora de fazer os artigos, as pessoas que usam essas coleções, um exemplo de coleção que é assim é a CFC, a fibrose cística. É uma coleção da área médica que tem documentos falando sobre essa doença fibrose cística por consultas de pessoas fazendo pesquisa na coleção e resultados avaliados. Lá tem mais de uma avaliação. Aí, na hora do pesquisador fazer experimento com uma coleção como essa, ele pode tomar decisões. Ele pode dizer assim, olha, eu só vou dizer que é relevante se a maioria disse que é relevante. Ou ele pode dizer, eu vou dar nota de relevância e vou usar essa nota, por exemplo, no NDCG. Então, se tiver 5 pessoas dizendo que é relevante, eu vou dar nota 5. Se tiver 4, eu vou dar nota 4 e assim vai. Ah, professor, mas existe um melhor jeito? Para cada jeito que eu falar, vai ter algum defeito. Por exemplo, essa história de se tiver concesso de 5 pessoas, eu dou nota 5. Se tiver de 3, eu dou nota 3. Eu não sei se isso é razoável. Era melhor ter perguntado de cada avaliador se ele vai dar nota 3, 2 ou 1 para cada documento do que tentar confiar nesse número de votos para dizer grau de relevância. Porque grau de relevância eu acho que não tem a ver com consenso de relevância. Eu posso ter um consenso de que uma coisa é pouco relevante, um consenso de que uma coisa é extremamente relevante e um consenso de que é irrelevante. Consenso, para mim, não está necessariamente relacionado com grau de relevância. É esse grau de segurança que eu tenho de que é relevante. Então, eu ficaria mais propenso, talvez, a usar a outra ideia lá. Acima da nota X é relevante, abaixo eu considero que não. É uma possibilidade. Mas não tem verdade absoluta, sabe? Acho que você pode tomar sua decisão testando e usando o bom senso para cada situação. Continuando nas questões relevantes, que respostas eu vou mostrar para os avaliadores? Aqui, tem a ver com a decisão de querer criar uma coleção de referência ou não. Eu acho que esse é o principal passo para dizer que você está indo criar uma coleção de referência ou não. Porque todos os outros passos são necessários criando coleção de referência ou não. Você tem que segui-los, tomar muito cuidado. Se você não tem uma base de dados, você não pode ter coleção de referência. Se a sua amostra de consultas não representa a realidade, você não vai ter uma boa coleção de referência e não vai ter também um bom experimento. E todos os outros passos sendo bem conduzidos estão levando a uma coleção de referência. Aí você pode chegar no último passo e tomar uma decisão que vai mudar o custo, vai mudar o jeito de tirar conclusões. Uma delas é, eu estou comparando dois sistemas. Se eu estou comparando dois sistemas, eu posso mostrar a união do topo dos resultados, por exemplo, e pedir para os usuários avaliarem. Eu posso pedir para os usuários avaliarem a consulta como um todo, a união dos resultados com uma lista ordenada aleatoriamente, de preferência, para não ter viés, que une os resultados dos dois sistemas. Esse jeito de avaliar, ele é mais assertivo com relação a quem que é melhor que o outro. Em geral, até porque os usuários, os avaliadores, eles vão usar uma noção de relevância que não é absoluta. Naturalmente isso vai acontecer. Por quê? Suponha lá que eu fiz uma consulta, aí o avaliador olhou o primeiro resultado que apareceu ali, ou o primeiro resultado bom que apareceu, ele já achou e disse, poxa, esse resultado aqui resolve todo o problema. Esse outro aqui traz alguma coisa, ah, mas não é relevante, relevante é aquele outro. Aí ele vai e bota aquilo relevante. Notem que se ele não tivesse visto aquele super resultado, talvez um documento que ele tenha marcado como não é relevante e tivesse sido avaliado de outro jeito. Para evitar esse viés, que vem dois sistemas que estão sendo comparados e tornar a coleção mais perene, a gente faz avaliação com PAR, consulta documento. Você apresenta a consulta, o documento, um documento só, para o avaliador e pergunta, esse documento é relevante para essa consulta? Isso aumenta o custo. Pode parecer que não, mas aumenta o custo. Por quê? Porque o usuário não tem contexto. Então, ele vai ter que parar para pensar, para cada parte que você vai dar. Quando ele está avaliando um pool, um conjunto, ele rapidamente toma decisões de relevância ali, ele vai ter mais informação, vai ser mais fácil. Por outro lado, essa abordagem que vem desde o paradigma de Cranfield, isso é um dos resultados que vem de lá, essa abordagem de mostrar o PAR, consulta documento e diga se é relevante ou não, ela é muito interessante porque ela está mais ligada a um grau absoluto de relevância, pelo menos na ótica do avaliador. Você não está perguntando do avaliador se aquilo é relevante, dado que você já viu outros resultados. Você está perguntando, tem essa consulta, tem esse documento, o resultado é bom? Inclusive, você não vai ficar mostrando seguidamente a mesma consulta para que o avaliador não crie uma opinião. O ideal é que ele receba uma consulta A, depois ele vai avaliar uma outra consulta com outro documento e vai mudando. Pode até voltar a ter a mesma consulta de novo com outro documento, mas o ideal é que fique espaçado ali. Para quê? Para que você diminua o viés. Diminuindo o viés, você chega mais perto do conceito de relevância absoluta. Chegando mais perto do conceito de relevância absoluta, você vai ter mais chance de aproveitar esse experimento para o futuro. agora, a sua chance de concluir alguma coisa com o experimento diminui se você puser o mesmo esforço nas duas abordagens. Então, o que acontece? Para que uma coleção de referência fique mais confiável, geralmente você vai precisar de mais consultas. Confiável que eu digo assim, seja útil para comparar os sistemas. Então, tipicamente, a gente vai pôr mais consultas na coleção de referência do que colocaria para... Você com 40 consultas, geralmente você diz com a abordagem de cima se um sistema é melhor que o outro. Em uma coleção de referência, você vai querer ter mais. Vai querer ter 100 consultas, 200, quanto mais, melhor, lógico. Mas você vai querer ter mais. Isso que eu estou falando não é assim, não tem uma conta. Você vai montar sua coleção estimando, com base no que os outros fazem, 50, pode ser 50, pode ser 100. Uma coisa legal da coleção de referência é que você pode fazê-la crescer. A coleção da Trek tinha essa coisinha. No ano X, avaliaram 50 resultados com uma coleção de referência. Aí, no ano Y, avaliaram mais 50. Aí você passa a trabalhar para aquela coleção de referência com 100 consultas. Aí, no ano Z, tem mais 50. Aí você vai trabalhar com 150 e você passa a ter mais consultas avaliadas com o tempo. Isso pode ser bom. Lembra? Maior amostra de consultas, maior confiabilidade no seu experimento. Ainda assim, depois de você ter definido tudo isso para trás, tem mais questões sobre o que eu vou mostrar para o usuário. Olha só. Da onde vieram esses pares consulta-documento? Na abordagem da coleção de referência, principalmente? Essa é uma questão difícil, porque se eu usar um sistema único para ter uma trazer esses resultados que eu vou avaliar, eu vou ter um viés para esse sistema. Vou dar um exemplo que vai deixar isso mais claro para vocês, como que isso pode ficar muito enviesado. Suponha que eu fiz uma coleção de referência assim. Eu peguei um sistema de RI, peguei os resultados lá, as 100 respostas, as 1000 respostas dele, mandei pessoas avaliarem o passivo. Como eu não tenho a coleção de referência, fiquei feliz por todo o processo e tal. Só que esse meu sistema era um sistema que não fazia expansão de consulta. O que é expansão de consulta? É uma técnica que nós vamos ver, que inclui novas palavras na consulta para trazer resultados relevantes que não têm as palavras que o usuário digitou, por exemplo. Aí, olha só. Suponha que o sistema que eu usei para criar a coleção de referência não trazia resultados que não têm palavras da consulta. E suponha que existam resultados desses relevantes. eles não vão estar avaliados como relevantes na minha coleção, se o sistema original não fazia expansão de consulta. Então, se uma coleção de referência foi criada sem pensar nas possibilidades de expansão de consulta, eu não vou poder usá-la para avaliar sistemas que fazem expansão de consulta, que tragam sinônimos também, qualquer outro sistema que traga palavras que não estão lá. Ou sistemas, por exemplo, que tragam resultados usando outras estratégias. Por exemplo, eu quero documentos que são apontados por quem tem as palavras da consulta. Aí, isso poderia ser usado. Tudo isso vai se perder na minha coleção de referência se o original não tinha isso. O ideal mesmo seria que eu tivesse todos os documentos da coleção avaliados para cada consulta, só que isso quase sempre é inviável. É muito comum, como eu falei, você ter bilhão de documentos para avaliar. Não pode ser. Então, tem uma pergunta importante aí. O que eu vou mostrar para os meus avaliadores? O que a TREC faz? Ela, na verdade, pega vários sistemas, muitos sistemas. E se você quer que tenha expansão, que ela seja capaz de gerar uma coleção que permita a avaliação de expansão, você coloca a coisa da expansão nos sistemas que vão ser avaliados, que vão ser usados para gerar a coleção de referência. Então, você gera a coleção de referência com muitos sistemas. Faz a união de resultados de muitos sistemas. De preferência com seus sistemas bem heterogêneos. Você tenta trazer mais resultados. Você pode também, se você não tem muitos sistemas, talvez fazer algum processo aleatório de pinçar umas respostas, sei lá. Mas você tem que pensar nisso. Esse é um problema. Eu estou só trazendo problemas. Talvez vocês achem um pouco das soluções no livro do Mark Sanderson, mas com certeza você não vai achar todas. Talvez você ache mais soluções procurando na literatura. Você tem que se acostumar a procurar artigos na literatura. Não interessa, ah, eu, não, que isso, essa coisa de acadêmico procurar. Não. Mesmo que você, depois de fazer sua graduação aqui, decida não fazer mestrado, doutorado, não virar professor, pesquisador, se você for trabalhar com o sistema de RI, você vai precisar avaliar. E quando você precisar avaliar, você vai precisar ler sobre isso para fazer uma avaliação boa. Você tem que se ficar antenado. O que está acontecendo no mundo? Vai atrás de livros. Mas, em geral, os livros, eles trazem um resumo do que tem ali sobre os vários assuntos da área naquela época que o autor escreveu. Quase sempre você tem uma década de atraso no livro. Os artigos estão com uma defasagem muito menor em relação à realidade atual. Então, isso vale para qualquer coisa que você está mexendo em qualquer área. Você quer saber o que está acontecendo? Vai nos livros. Lá, geralmente, está mais didático, mais mastigado. É importante você criar uma base sólida. Depois que você cria essa base sólida, você tem que ler mais sobre o assunto. Ler artigos. Ler artigos que estão citados no livro, porque ele é muito resumido. Ler artigos que não estão citados no livro, que surgiram depois dele, porque o livro é sempre muito defasado. Então, acostume-se com isso. Ler artigos. Isso vale para qualquer área, de novo. Não é só agir. Procurar material para ler. Tem que tomar cuidado, é lógico. A gente tem uma sobrecarga de informações. Você não pode ficar lendo, lendo, lendo e deixar o problema parado lá para resolver. Você quer resolver a avaliação do sistema? Leia, mas seja objetivo. Toque o seu experimento. Vá fazendo e vá lendo na medida do possível para ir melhorando a qualidade dos seus experimentos. Nessa questão também, do que eu vou mostrar para os avaliadores, mesmo que você pegue um monte de sistema, você vai pegar todos os resultados que eles trazem. Você vai pegar o topo ali, né? Do resultado. Que tamanho de topo? Vai pegar mil? Vai pegar cem? Eu já comentei isso lá para trás, no artigo do Zobel. Vocês podem voltar para o vídeo da aula anterior, se não lembrar. Onde eu comentei que ele, num experimento sobre qualidade de avaliação, tirou a conclusão de que eu ter mais consultas com menos coisa avaliada é melhor do que eu ter poucas consultas com muita coisa avaliada. Então, você pode seguir esse princípio e pensar assim. É melhor eu ter 300 consultas avaliadas pegando top 200 do que eu ter 60 consultas avaliadas pegando top mil. Ah, onde que eu paro isso aí? É difícil de dizer. Depende muito do contexto. Depende muito do tipo de sistema. Depende muito dos rankings que você está usando como semente. Então, essa é uma questão que, infelizmente, eu vou deixar vocês na mão para dizer os números certos. Isso vai ser experimentando no seu contexto. Lá na empresa onde você vai trabalhar no futuro, ou lá na sua tese de mestrado, quando você foi mestrado, lá na sua iniciação científica, ou seja lá qual for o cenário onde você está fazendo teste. Com isso, nós terminamos o assunto de avaliação offline, que é quando eu não tenho um sistema no ar, com gente usando e tudo. Acontece que esse mundo, eu tenho um sistema no ar, é riquíssimo. Infelizmente, quando a gente está fazendo mestrado, é muito raro a gente ter acesso a isso. Se tiver, ótimo, mas é muito raro. Mas esse mundo da avaliação online é muito quente. Inclusive, em termos de pesquisa, traz muitas oportunidades para você fazer mestrado, doutorado, hoje, porque em RI, em particular, os pesquisadores ainda estão descobrindo como fazer a avaliação online. Eu vou falar um pouco disso na próxima aula, mas eu vou parar por hoje aqui.